O tenente-coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal que o então presidente Jair Bolsonaro discutiu com os comandantes das Forças Armadas a possibilidade de um golpe militar. A afirmação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro na delação premiada foi revelada em reportagem do jornal O Globo. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que a revelação causa constrangimento, mas que um golpe nunca interessou as Forças Armadas. As informações foram publicadas na coluna da jornalista Bela Megali, de O Globo. De acordo com o jornal, Mauro Cid disse que no ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas e ministros da ala militar para discutir detalhes de uma minuta que abriria a possibilidade para uma intervenção militar. Se tivesse sido colocado em prática, o plano de golpe impediria a troca de governo no Brasil. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, falou em depoimento na delação premiada fechada com a Polícia Federal. De acordo com a reportagem, o militar afirmou aos investigadores que participou da reunião. Mauro Cid relatou ainda, segundo o jornal, que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente. Já o comando do Exército afirmou que não embarcaria no plano golpista. O almirante Almir Garnier dos Santos foi exonerado do comando da Marinha no dia 30 de dezembro do ano passado. Numa quebra de protocolo, Garnier não compareceu à cerimônia de posse do sucessor, o atual comandante da Força, Marcos Sampaio Olsen, no dia 5 de janeiro. Agora, a Polícia Federal investiga se o documento apresentado no encontro com os comandantes militares relatado por Mauro Cid é a mesma minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que sugeria a convocação de uma nova eleição e até a prisão de adversários por supostas irregularidades. O ministro da Defesa afirmou que soube das informações pela imprensa. José Múcio Monteiro disse que vai conversar com os atuais comandantes durante a semana e que quer tudo esclarecido. São pessoas que estão na reserva, os citados. Nós desejamos muito que tudo seja absolutamente esclarecido. Precisamos desses nomes, né? Evidentemente que constrange esse ambiente que a gente vive, essa áurea de suspeição coletiva nos incomoda. Mas essas declarações, essas coisas que saíram hoje, é relativa ao governo passado, ao comandante passado. Não mexe com ninguém que está na ativa. Ainda de acordo com o ministro, o planejamento de um possível golpe nunca interessou as Forças Armadas como um todo. Uma coisa que eu tenho absolutamente certeza cristalina é que o golpe não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das Forças. Mais tarde, o ministro disse que os culpados serão punidos. Nós, das Forças Armadas, vamos querer punir os culpados. Isso você não tem a dúvida nenhuma. Agora, as Forças Armadas estão absolutamente tranquilas. Evidentemente que existem casos ou existiram casos isolados. E nós estamos querendo o nome dos culpados para que esse manto de suspeição não caia em cima de todo mundo. Em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que durante todo o seu governo, jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei. Ou seja, sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição Federal. E que jamais tomou qualquer atitude que afrontasse os limites e garantias estabelecidas pela Constituição e via de efeito o Estado Democrático de Direito. E reitera que adotará as medidas judiciais cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa que porventura extrapolem o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de justiça e que a defesa sequer ainda teve acesso. Também por nota, o Exército disse que a Força não se manifesta sobre processos apuratórios em curso, pois esse é o procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República. Que o Exército vem acompanhando as diligências realizadas por determinação da Justiça e colaborando com todas as investigações. E, por fim, que cabe destacar que a Força pauta sua atuação pelo respeito à legalidade, lisura e transparência na apuração de todos os fatos que envolvam seus militares. A Marinha esclareceu que não teve acesso ao conteúdo de delação premiada do Tenente-Coronel Mauro Cid, que não se manifesta sobre processos investigatórios em curso no âmbito do Poder Judiciário. De acordo com a nota, consciente de sua missão constitucional e de seu compromisso com a sociedade brasileira, a Marinha, instituição nacional permanente e regular, reafirma que pauta sua conduta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência. A Marinha reitera ainda que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da Força e que permanece à disposição da Justiça para contribuir integralmente com as investigações. O Tenente-Coronel Mauro Cid já deu pelo menos três depoimentos para a Polícia Federal, somando mais de 23 horas. No dia 9 de setembro, a delação foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia, Moraes determinou que Mauro Cid fosse colocado em liberdade. O militar estava preso desde maio, acusado de fraudar o cartão de vacinas de Bolsonaro. A defesa de Mauro Cid disse que os depoimentos são sigilosos e que, por isso, não confirma o conteúdo.